Só pra dar um update daquela missão lá da Lua, lá que tá acontecendo lá, dos indianos que conseguiram pousar no polo sul da Lua. Sim, isso. Eles acabaram de achar diversos elementos que nunca tinham sido descobertos antes na Lua, entre eles enxofre e também, pasmem, oxigênio. Ó. Os indianos encontraram oxigênio na Lua. Pô, isso já é interessante. Lô, de vão pra Lua agora? Agora tá suave de ir. Não, agora já se der pra dar uma respiradinha lá. Mano, desceu no polo sul, é só escavar os bagulho com o rover e dar uma respirada. E aí acha mais, né? Porque você não é assim também, né? É que você vai ficar igual o Sonic na fase lá que... É. Tá ligado? Caralho, que agonia, mano. Eu acho que quem jogou Sonic desenvolveu ansiedade por resto da vida por causa dessa fase da água, mano. Que ele começa a... Ele começa a porrecer... Vai tomar no cu. Eu tenho um pouco de água, mas é por causa do jogo da Tomb Raider. O jogo da Tomb Raider também te dá um pouquinho de medo de água. Lembra como ela morria, velho? Não lembro. Ela se chacoalhava? É, ela ficava se chacoalhando, isso. Tudo o Playstation? É, é. Aquele meio... O quadradão dela lá, né? É, na época que ela era toda poligonalzinha e tal. Pô, então eles acharam... É mais assim, rapaziada. Eles encontraram um elemento oxigênio na lua. Nada fala sobre ter encontrado um bolsão de oxigênio, onde a gente vai lá, vai botar um canudinho e respirar de snorkel, tá ligado? Mas é a primeira vez que alguém faz uma detecção desse tipo. Então é algo relevante. Só pra gente... Vocês estão pegando lugar. Aí a gente vai trazendo essas notícias que vocês importam menos. Porque pode ser que tenha alguma vida lá, não obviamente pessoas, mas tipo, pô, algum tipo de bactéria... É, isso ainda não tem, não estamos nem perto de, assim, não tem nenhum biomarcador lá que vá falar que tem vida. Mas o fato de acharem o elemento oxigênio lá já é algo pra gente começar a pensar, será que vamos fazer uma base lunar qualquer hora dessas lá mesmo? Caraca. Será que a gente vai poder tirar férias na lua? Já pensou que dá hora? A gente que descobriu isso foi a Índia, não foi nem os Estados Unidos, nem nada. Os Estados Unidos, amigo. Daqui pra lua é dois pulos, mano. É dois pulinhos, viu? É dois pulos agora, não? Não, mas você vai em menos de três dias, você tá lá, viu, mano? A viagem que você fez pro Japão dava pra ir pra lua se fosse de foguete. Basicamente isso, mano. A lua tá longe, mas... Caralho, aqui na risada da cara dos caras e... Não, não, a lua tá longe pra caralho, mas assim, em proporções cósmicas, ela tá aqui do lado. Se for comparar com Marte, por exemplo, uma viagem pra Marte pode durar até nove meses no bagulho mais longo. E aí quando vai pros outros planetas ainda, nossa, esquece, aí é uma vida de viagem. Agora, pra lua, em três dias você tá lá. Eu não sei o que... Eu não iria não pra lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. Sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer, diz pra mim então, vai. Vai dizer. Vai dizer. Se ela for eu vou sentir saudade, saudade. De velhos tempos que a felicidade. Renave nossos pensamentos, lua. Eu iria pra lua pra caralho. O que eu iria... Você não iria pra lua, buba? Iria, porra? Você não iria pra buba, 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 lua? Pra buba? Lourdes, você não iria pra lua? Cara, eu ir pra lua é exatamente pra, tipo, só... Pra roler, mano. Experiência, porra. Porra, mano. É, não sei. Você pode sair do planeta Terra, velho. Não, não, eu não sairia do planeta Terra só por sair. Sair do domo, velho. Porra, mano. Não, só por sair eu não iria, não. Se bem que a lua fica no domo, né? A lua fica no domo, enfim. Se vocês marcam um rolê e falam, não, vamos fazer um desse ali, de especial lunar. Você iria? Iria. Você iria pra lua. Pô, tem um motivo. Então você iria pra lua. Tem que ir pra lua, porra. Eu não ia olhar assim. É igual praia. Eu não olho e falo, pô, vou pra praia. Ah, tem que ir pra lua. Ah, não vai pra praia? Peraí, eu pulei a parte da praia e era... Como assim não vai pra praia? Não tem essa pira de praia, eu acho. De tomar uma cervejinha na beira do mar, botar o pezinho na areia, comer aquela porçãozinha de peixe frito. Engolir uma água salgada. Engolir uma água salgada. Ficar com caganeira, porra. Caraca, eu faço essas... Aquela espuma do mar, assim, do ano novo. Sabe aquela espuma? De repente você tá mijando pelo cu numa casa alugada, que você não tá ligado? Você não curte isso? Dessas quatro coisas que você falou, eu consigo fazer no sofá da minha casa. Beber água salgada... Mijar pelo comer um peixinho. Mano do céu, prainha. Vou te falar que eu curtei um bagulho que depois de velha eu comecei a gostar bem mais que praia, que é roça, mato, tá ligado? Roça, roça nela que elas gostam. Roça nela que elas gostam. A novinha só não gosta de... Essa música é a maior crítica social. A novinha só não gosta de mim porque eu vim da roça. É, roça, roça. Roça, roça, roça nela que elas gostam. Então, eu gosto mais de uma cachoeira, por exemplo, do que de uma praia, porque a cachoeira é aquela coisa verde, a natureza, né? Como é que é que fala? Pachamama, né? Pachamama é a mãe natureza. Mãe naturaleza. Que nem diria meu amigo gringo. Que fala um português mais ou menos, né? Aí ele fala, Mel, eu fui visitar esse fim de semana a mãe naturaleza. Abraço pro Fabi aí. Whenever you are. Então é o seguinte, mano. Tem que ir pra Lua. Eu não sei. Então é o seguinte, eu me perdi. Tem que ir pra Lua. E agora a Índia... A Índia foi, se não me engano, a primeira é colocar o bagulho lá na órbita de Marte, se não me engano. E agora a primeira é pousar no Polo Sul. E agora eles conseguiram detectar oxigênio, enxofre, ferro, silício, uma série de elementos com o robozinho deles lá, que tá lá fazendo brrr, 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 brrr. Bom, mas aí eu te pergunto uma parada, né? Eu te pergunto uma pergunta. Com essa iniciativa da Índia, corre a chance de outros países também começarem a querer explorar a mesma região, certo? Certo, mas vai tentar. Não é fácil não, viu? Pousar rover na Lua, assim. Não, não é farsa, mas quando chegar num momento onde as coisas, sei lá, ah, tá todo mundo já fazendo isso, vai chegar alguém e falar, ó, mas esse pedaço de terra aqui é meu, irmão. Ih, mas já existe uma legislação internacional sobre querer reivindicar territórios espaciais. Não é bem assim, não. Não é. Se bem que os Estados Unidos saca da bomba nuclear e fala, oi? Ou então eles falam assim, não, a gente tem que ir lá pra Lua, porque a gente tá com suspeita de armas de destruição em massa. Eles vão lá e fazem uma guerra lá e tomam o bagulho pra ficar com ela, né? Igual eles fizeram com o Iraque. Não tem aquele pessoal que compra a estrela e põe o nome na estrela pra dar de presente É meme, né? Isso é meme, né? Isso é meme, né? É que tem versões, né? Tem gente que faz isso com estrela, tem gente que faz isso com tubarão. Quê? Tubarão? Eles compram tubarões aleatórios. E compram esses peixes selvagens assim, eu já vi, mano. E aí coloca nome e fica acompanhando por rastreador onde o tubarão tá, mano. Eu acho bizarro, tá ligado? Mas isso não é pra, tipo, igual aquele bagulho de adotar um cachorro à distância, você ajuda. Essa vibe é a loucura aí. Ah, tá. Essa parada aí. Aí, tipo, você fica lá com... Ah, olha aqui o tutu. Tem também um país ali na Europa que você consegue comprar um metro quadrado de terra e você consegue o título de Lorde, tá ligado? Ah, sim, verdade. Tá ligado essa porra? De Lorde? É, você vira Lorde desse lugar aí, porque você é dono de terras lá, mas é um metro quadrado, tá ligado? A gente já falou sobre esse bagulho de Lorde aí, que eu acho meio... É, né, não dá. O último Lorde que ficou famoso é o Vinheteiro, então você já viu que nós não estamos muito bem de Lorde, entendeu? Não estamos bem de Lorde.